Música Estamos ao vivo Deixa eu ver aqui Acho que estamos ao vivo Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Boa noite gente Já vi aqui que já tem 34 pessoas Nos ouvindo Muito bacana Boa noite Medina Boa noite Gabilara Vamos lá Bate papo aí com a turma Isso, muito legal Pessoal, vocês que estão chegando Principalmente quem já esteve com a gente ontem Já sabe como que funciona A nossa dinâmica Já vai deixando aí nos comentários de onde vocês são Cidade que vocês estão Estado E vai deixando aí nos comentários Para a gente já saber Cumprimentando todo mundo Uma coisa legal também Essa live está sendo transmitida através do nosso canal no YouTube Então se você não é inscrito no nosso canal Não deixe de se inscrever Se inscreve no nosso canal Toda semana a gente tem conteúdo muito legal aqui Sobre o universo do futebol Então se você não é inscrito Já se inscreve agora para acompanhar E se você esteve na live de ontem E se você gostou Da aula que o Medina deu Já deixa seu like aí É muito importante você apertar o like aí Porque o YouTube vai entregar nosso conteúdo Para mais pessoas Vai fazer com que mais pessoas Cheguem até a gente E olha, muita gente aqui já Já falando de onde vem Denilson do Mato Grosso do Sul Rodrigo de Sertãozinho Rubens de São Luís Evandro de Pouso Alegre Lauro de Niterói Rafa de Belém Zé Mário Barra da Tijuca Rio de Janeiro Oliver Distrito Federal Muita gente bacana aqui, viu? Luís Curitiba Felipe Caxias do Sul Sertãozinho de São Paulo Pouso Alegre Paulinha Foz do Iguaçu Belém do Pará de Novo Realmente muita gente Muito legal ver Que esse tanto de gente aí Nos acompanhando Já vai colocando nos comentários Aí pessoal Também quem esteve na live de ontem Quem esteve ontem Quem gostou O que vocês acharam da live de ontem Já vai deixando nos comentários aí Porque hoje a gente vai dar continuidade É uma live que tem O propósito aqui é dar continuidade Ao que foi passado ontem Ao conteúdo que o Medina Deu ontem Tá certo? Já estamos aí com mais 100 pessoas ao vivo O pessoal já está entrando em peso Muito legal As comunicações aí Os lembretes do horário da live Deve estar chegando pro pessoal O pessoal está entrando Mas Medina Mais uma vez Boa noite Mais uma vez Obrigado Por estar Me dando a honra De estar Participando dessas lives Junto com você Transmitindo conhecimento Para Estante gente Isso é um propósito Muito legal Muito nobre Uma oportunidade muito legal E enfim Uma boa noite E Dar as suas primeiras palavras Para esse pessoal Ah Gabilar Eu que fico feliz De estar aqui Com a sua participação E De toda a nossa equipe Da Universidade do Futebol Na retaguarda Nos dando aí um suporte No O trabalho invisível Sem o qual a gente não pode Ficar aqui À frente E dando Essas Essas mensagens Passando essas mensagens A nossa visão aí Sobre o futebol Para esse número grande De pessoas Que nos acompanharam Ontem Hoje A gente tem A convicção também Que vai ter um grupo Bastante Bacana Para a gente continuar O nosso papo de ontem Eu inclusive Queria comentar Viu Gabilar Até antes de a gente Iniciar Propriamente dito Mas aproveitando Essa dinâmica E essa oportunidade De a gente Estar iniciando Esse papo Que eu recebi Ontem Depois da Nossa live Eu recebi Um número Bastante grande De mensagens De pessoas Que já tem Contato com a Universidade De futebol Soube do evento E se mostrou Interessado Em participar Da aula Eu cito até Aqui alguns O Zé Mário Que é atual Presidente Da Federação Brasileira De treinadores De futebol A gente trabalhou Juntos Citei Alguns exemplos Do Inter Ontem Na aula O Zé Mário Foi o nosso Treinador Em 2000 E a gente Fez juntos Um trabalho Realmente de quebra De paradigma Na própria relação Entre os membros Da comissão técnica Foi uma experiência Maravilhosa Tivemos oportunidade De também De trabalhar Na Arábia Saudita Daí não como Participantes Da mesma equipe Mas como Como adversários Mas tínhamos Uma convivência Muito grande Fiquei muito feliz De o Zé Que é uma pessoa Que batalha Para o crescimento Do futebol brasileiro Há anos Como a gente Já fez O nosso Gestão técnica Em uma das Primeiras edições Tivemos também Você citou Várias pessoas Que estão entrando Agora De diferentes partes Do Brasil Mas a gente Eu recebi também Uma mensagem Do Sérgio Raimundo Que é um português Treinador Do Central Coast Mariners De Goldsford Na Austrália Lá da Austrália E nos acompanhando E também Fez assim Alguns elogios Para a iniciativa Da Universidade De Futebol De estar promovendo Esses conhecimentos Tem também A Bruna Rufino Que também Já uma Parceira Da Universidade De Futebol Atualmente A gestora De marketing Do São Paulo Futebol Clube Todos os eventos Que a gente Realiza Ela Sempre que pode Estar presente O Manuel Barrio Novo Que até recentemente Foi coordenador Da seleção Da seleção Da Jordânia O Devanir Brichese Que é um ex-aluno Da Universidade De Futebol Todo evento Que a gente faz Ele está presente Enfim Um número muito grande De pessoas Assim Que até Confesso que me surpreendeu Pessoas que Já fizeram Os nossos cursos E continuam E atendendo Aos nossos Chamados De debate De reflexão Sobre o futebol Fiquei muito Feliz mesmo Com a presença Dessas Dessas pessoas Aí já Antigos Parceiros Da Universidade Do Futebol Legal Muito legal Eu vou aproveitar Esse embalo Seu de agradecimento E estou com uma anotação Aqui bem importante Para agradecer O Rodrigo Pinho O Marcos Moreno O Luiz Carlos O Júnior O Lauro E o Ailton E o Luiz Que são as pessoas Que nos mandaram Perguntas ontem São as pessoas Que nos fizeram As perguntas ontem E a gente respondeu Eu vou te agradecer As pessoas que participam Quando a gente fala Que para mandar A pergunta aqui Que a gente lê A gente está querendo Ver o que as pessoas Estão tendo dúvida Até para aprimorar As nossas aulas É muito importante Então muito obrigado A todas Essas pessoas aí Pessoal Já estamos passando 130 Pode falar Medina Não, não Eu estou vendo aqui Ontem na minha fala Eu Quando começo a falar Daí eu não tenho muito Como ficar observando Agora você falando Estou vendo aí O Juninho Fonseca Zagueiro da seleção brasileira Que está aí também Nos ouvindo Um abraço a ele Está aí no ar Já ouvindo Não sei se ele participou ontem Mas provavelmente Também participou ontem O Luiz Carlos Brola Está falando lá do Japão E nos assistindo Luiz Carlos Brola De Yoko Hama Um preparador físico Do mais alto nível Ele realizou E realiza Um trabalho excepcional Já Quase que uma vida toda Acho que ele já trabalhou Mais tempo no Japão Do que no Brasil Também é parceiro Da Universidade de Futebol E já escreveu muito Para a Universidade de Futebol E também Quero destacar aqui também A presença Desses ilustres participantes Como outros Que deve ter aí Que eu não detectei Peço desculpas até De não ter destacado Porque não vi mesmo Pessoal Já estamos passando De 150 pessoas aí Vou pedir para quem chegou aí Não deixou o like ainda Aperta o dedo no like aí Quem já está Ansioso pelo conteúdo de hoje Quem gostou do conteúdo de ontem E vamos partir Para o conteúdo Antes de passar a palavra Para o Medina Para a gente dar continuidade Ao que a gente estava falando ontem Hoje a gente recebeu Muitas perguntas Nos nossos canais de informação Perguntando sobre Como que vai funcionar A próxima turma Do Gestão Técnica A gente avisou Desde o início para vocês Que essa série de lives A gente faz como Uma espécie de aquecimento Mesmo Para a abertura Das inscrições Da próxima turma Do Gestão Técnica Mas Pessoal Fica tranquilo No final da live Eu vou explicar tudo Vou explicar como vai funcionar Como se faz para se inscrever Como que vai ser Não precisa se preocupar A gente vai tirar todas as dúvidas Mas o foco agora não é esse O foco aqui É o Medina Passar mais conhecimento para vocês Dar continuidade Ao que a gente fez ontem Então vamos focar nisso Que no final da live Eu passo essas informações todas Tiro as dúvidas Em relação ao GT E qualquer outras Que vocês tiverem aí Tá certo? Medina A palavra está com você Vamos Vamos começar Essa aula aí Bom Em primeiro lugar Boa noite a todos Mais uma vez Dizendo que ontem A gente teve Um primeiro papo E contei um pouquinho Da história Da Universidade do Futebol Falamos também um pouco Sobre Aproveitei A minha Meu percurso A minha jornada Profissional Dentro do Futebol Para poder Inserir alguns conteúdos Acho que A gente falando Da vivência da gente Eu acho que os conceitos Os conteúdos Eles passam a ter Assim Uma força maior Porque ela reflete Aquilo que a gente faz Aquilo que a gente Pratica realmente Acho que É É muito mais importante A gente Passar para vocês Um pouco dessas experiências Ou minha Ou de outras pessoas Que eu também Pude citar Na nossa conversa De ontem E hoje Eu queria dar Continuidade Mas falando um pouco Mais Sobre Os desafios Que é Trabalhar Dentro desse cenário Atual do futebol Brasileiro E Ontem Falamos um pouquinho Mais sobre a situação Diagnóstica Vamos dizer assim Do futebol Hoje eu queria E eu aproveitei Depois eu pedi até Para o pessoal Me passar aí Algumas Das perguntas Que foram feitas Antes em que não foram Respondidas E eu peguei aqui Uma que eu acho Que é um gancho Perfeito Para a gente poder Iniciar a nossa Conversa de hoje É uma pergunta Que o Jean Lucas fez Ele perguntou Medina Quais as maiores Oportunidades Que vão surgir No mercado Do futebol Com todas Essas transformações Que estamos passando Eu achei que essa pergunta É muito boa Porque ela Ela sintetiza um pouco Assim a ideia Do que a gente gostaria De conversar um pouco Com vocês hoje Realmente As oportunidades São São muito grandes Agora É preciso Que a gente Entenda Que essas oportunidades Elas não Elas são dinâmicas Eu me lembro Que ontem Eu comentei com vocês Por exemplo A questão Do analista De desempenho É uma profissão Da moda É uma profissão Que está em alta Não vou dizer Que da moda Mas que está Em alta Citei o exemplo Até do Do próprio Mano Menezes Que ao indicar A comissão técnica Dele O primeiro nome Não foi o assistente Não foi o preparador Físico Mas foi o analista De desempenho Tal a importância Que ele estava já vendo Quando assumiu A seleção brasileira Na função De um analista De desempenho E realmente O analista De desempenho Hoje Ele está Sendo cada vez Mais valorizado Tem estruturas A gente que conhece Bem as estruturas Dos clubes Do futebol brasileiro Isso já na Europa Existe Com um pouquinho Mais de Tempo Mas no Brasil Ela começou Praticamente Na década Dos anos 2010 Para cá É que começou A surgir Ela vem evoluindo Essa Atividade Ou essa Função Dentro do futebol Ela está sofrendo Mudanças constantes Porque é uma É uma função Que depende muito Da tecnologia Os recursos tecnológicos Que cada Momento surgem Elas Facilitam cada vez mais O trabalho Facilitam E ao mesmo tempo Obriga O profissional A se adaptar A essa nova realidade Há dois tipos Vocês que acompanham Futebol Há dois tipos De análise Que se faz Uma qualitativa Outra quantitativa E a análise De desempenho Ainda Ela ainda está muito Calcada Na análise Qualitativa E com a tecnologia O processamento Dos dados Estão sendo Feitos De cada vez De forma Cada vez Mais intensa E substituindo Até o papel Do analista De desempenho Tem informações Que você pega Os dados E Não precisa De um profissional Só Para ficar Interpretando Ou juntando Esses dados Melhor dizendo A interpretação Sempre vai Ser necessária A presença De alguém Eu cito Por exemplo Um trabalho Nessa linha Que mostra um pouco As oportunidades Que o Jean Lucas Perguntou Quais as oportunidades Que surgem E eu estou dando O exemplo Do analista De desempenho Há estudos Hoje Por exemplo Que Você Pode observar De onde Saem Os Chutes Que Terminam Em gols Então Hoje Por exemplo Há estudos Dos Cinco últimos Anos De todos Os gols Que o Cristiano Ronaldo Fez Que o Messi Fez Que o Neymar Fez E há estudos Da localização Da força Do chute Que permite O que Que isso Pode ajudar Isso É quase Impossível Você fazer Manualmente Mas A interpretação Através da tecnologia A interpretação Que hoje Se consegue Dar Ela é cada vez Mais sofisticada O que Que isso Repercute Por exemplo Na 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 prática Diária Do treinamento Por exemplo Vou dar um exemplo Para ver se Fica mais didático Um chute A 40 metros De distância Do gol Os estudos Mostram As estatísticas Mostram Que a possibilidade De sair um gol De um chute Dessa distância É 0,003% De sair o gol São informações Que passadas Com E usadas Com sabedoria Pelo treinador Isso modela Inclusive O tipo de treinamento Que ele Dá Quando está Preocupado Por exemplo Com as finalizações Que a sua equipe Dá Ele pode Modular As condições De treinamento Nessas Através Dos dados Que ele Tem Então Eu estou dando Um exemplo Apenas Mas existem Muitos outros Exemplos De oportunidades Eu falei Para vocês Ontem também Das profissões No futebol Não cheguei A aprofundar Um pouco isso Hoje quero Falar um pouquinho Por exemplo Há clubes Na Medina Desculpa Te interromper Mas é porque Tem uma pergunta Aqui Que eu acho Que vai se encaixar Muito bem Que você está falando Do André Perguntando A inteligência artificial É um caminho Sem volta Para o esporte De alto rendimento É uma afirmação Desculpa A inteligência artificial É um caminho Sem volta Para o esporte De alto rendimento Mas quando Esse tipo de tecnologia Fará parte Da realidade Do futebol brasileiro Bom Já está fazendo parte Já tem clubes Já tem clubes Eu falei Para vocês Por exemplo Que demos Uma consultoria Ao clube Atlético Paranaense Em 2019 E o Atlético Paranaense Já está Se aparelhando Para ter Esse tipo De trabalho Inclusive Foi uma indicação Nossa O Oliver Seitz Que trabalhava No Barcelona Um brasileiro De Curitiba Inclusive Que foi Uma indicação Nossa E começou A trabalhar Lá Justamente Para implementar Essa Dimensão Do trabalho De utilização Da inteligência artificial Isso já é Uma realidade Embora Quem que fez A pergunta O André Rabelo O André Rabelo Isso Então Então André Essa Essa perspectiva Ela já é Uma realidade Claro Que Como nós Dissermos Nós temos Cerca de 750 clubes Profissionais No futebol Brasileiro E alguns Apenas Que tem Primeiro A preocupação Não é só Recursos Mas a preocupação De estar Avançando Nessa linha De frente Porque senão A gente vai Realmente Se a gente Não aderir A essa tendência O que vai Acontecer É o que De certa forma Já está acontecendo A gente vai Ficando para trás Nessas áreas Que a gente Não consegue Avançar Então É um pouco Um pouco Nessa linha Mas obrigado Pela Pela pergunta Gabilar Do André Rabelo Pergunta Bem oportuna Também Bem sintonizada Com o que a gente Está falando Tentando dar Esse exemplo Da pergunta Do Jean Lucas Quais são As maiores Oportunidades Que vão surgir Nesse mercado Do futebol Com tanta Transformação Ocorrendo Eu cito Por exemplo Dentro Dessas Inovações Inovação Até De Oportunidades Profissionais Tem clubes Na Europa O próprio Barcelona Tem contratado Matemáticos Estatísticos Físicos Para trabalhar Nessa área De análise De desempenho Veja Que sofisticação Que essa busca Pela superação Pelo alto rendimento Ela provoca E não adianta A gente questionar Essa é uma tendência A gente não Mergulhar E tentar Assimilar Claro que não é só Pegar novidade Pela novidade Mas ela tem que Reverter Em benefícios Para a nossa prática De uma forma Mais Objetiva E barata Possível Uma outra Questão Que eu gostaria Até de comentar Com vocês Sobre essas tendências E sobre o que A gente pode Fazer Para Embarcar Nessa onda De evolução De desenvolvimento Do futebol Uma tendência Que ocorre Também Que está Se esgotando É dessas Super comissões Técnicas De tamanhos Enormes Que os clubes Tendiam A ter Então Eu me lembro Sempre Até o Zé Mário Que está nos acompanhando Que eu citei no início Sabe muito bem Uma Conversa Que eu tive Uma vez Com o Carlos Alberto Parreira Ele Me questionando Ele me disse o seguinte Medina Você não acha Que tem muita gente Nas comissões técnicas Atualmente E aí ele estava Dando exemplo Às vezes eu vou fazer A palestra Para os jogadores Tem mais gente Atrás de mim Do que Jogadores Porque as comissões São São Muito grandes Se não me engano Eu citei ontem também O exemplo do Tite Que Tinha um elenco Formado com 34 jogadores Na época que ele estava Trabalhando no Corinthians E 70 profissionais Que davam suporte Para eles Acho que eu citei Esse Esse Exemplo Ontem Para vocês Mas isso mostra Uma tendência Que Primeiro Vai tornando Cada vez Mais desigual A concorrência Entre os clubes Os clubes Que tem mais dinheiro Eles vão Se beneficiando Desses avanços Da ciência Esses avanços Da tecnologia E os times Com menos Poder aquisitivo Vão ficando Para trás Mas mesmo Os clubes Grandes Eles começam A ter um problema Se o problema Não fosse Só financeiro O problema É também De gestão De gestão Desse trabalho Com tantos Especialistas Cada um Com as suas Convicções Com o seu Saber Como é que você Faz a gestão De todos Esses trabalhos Por exemplo Tem clubes Grandes Do futebol Brasileiro Tem quatro Cinco Preparadores Físicos Só na equipe Principal Então É bom A gente Ver isso Como oportunidade Voltando A pergunta Inicial Levantada Pelo Pelo Jean Lucas Que são Oportunidades Quanto mais Se você é um Preparador físico Por exemplo Se é um Treinador Um assistente técnico Quanto maior a comissão Mais oportunidade Você tem Mas a gente tem Que ter a percepção Que essa tendência Ela está se esgotando Hoje O mercado Pede profissionais Que tenham Uma visão Mais Como a gente Disse ontem Mais ampliada Mais global Que entenda A complexidade Seja especialista Mas ao mesmo Tempo Seja Multidisciplinar Tenha visão Sistêmica Que possa Ocasionalmente Exercitar Várias funções Integrativas Não que ele Que ele vá mudar A sua especialidade Mas ele precisa Saber E precisa Entender também Das outras áreas Para poder Interagir Para poder Fazer essa Integração De esforços Afinal Não O clube de futebol Qual é o objetivo Do clube de futebol É ter Formação De bons jogadores Que ganhem Campeonatos Que ganhem Que formem Atletas De alto nível Esse é o grande Objetivo Então todo Clube de futebol Trabalha Focado Para o jogo E os profissionais Que circundam A comissão técnica Ou que dão Suporte Porque tem Várias Vários níveis Tem um treinador Tem um assistente técnico Tem um analista De desempenho Tem os preparadores físicos Tem os fisioterapeutas Tem Aqueles que fazem O trabalho Mais Específico De retaguarda De fortalecimento De recuperação De atletas Enfim É uma equipe Realmente Muito complexa E é preciso Que cada um Desses especialistas Tenha mais informações Até sobre as outras áreas E não se feche Dentro da sua própria área Essa é a grande tendência Do futebol atual No mundo E isso Muitas vezes A gente não está preparado Para essa abordagem Para esse tipo De enfoque Que eu chamo De multidisciplinar Sistêmico Que a gente tenha Essa visão Essa visão do todo Então isso Isso é uma É um aspecto Que eu gostaria De deixar bem claro Que é uma tendência Muito grande No futebol hoje A outra É algo também Que eu pensei Rapidamente Na minha fala De ontem Que eu queria Hoje Mostrar um pouquinho Mais assim Da importância Da Desse 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 Aspecto Específico É De A gente Não pensar Apenas Nos aspectos Técnicos Do nosso trabalho Mas principalmente Nos aspectos Humanos E ontem Eu até Citei rapidamente Mas depois Não completei Deixei para A gente aprofundar Um pouco Hoje O que é Essa mudança De paradigma Que está ocorrendo Hoje A gente vê Felizmente Vários treinadores Preocupados Com isso Com a questão Do ser humano Do atleta Como um todo Então Aí eu me lembro Um pouco Aquilo que o professor Manuel Sérgio Nos ensina Esse Filósofo português Especialista Um filósofo Um dos poucos Filósofos Do futebol Do mundo E até Antes de Antes de Contar Essa 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 historinha Sobre Esse ensinamento Do professor Manuel Sérgio Eu pedi Para ele Convivi com ele Algum tempo Na Unicamp Ele veio fazer Aqui como professor Convidado Ficou dois anos Para falar um pouco Sobre aquilo que eu citei Ontem também Sobre a motricidade Humana E aí Depois de algum tempo Eu pedi para ele A gente estava estruturando Os conteúdos Da Universidade do Futebol Eu pedi para ele Escrever um livro Sobre a filosofia Do futebol E que eu queria Oferecer isso Na Universidade do Futebol E ele assim Rapidamente Em quatro meses Ele já falou Olha Medina Já fiz aqui O material E a minha ideia Era inclusive Publicar um livro Mas aqui A publicação De livros É uma coisa Muito complicada Hoje a gente já tem Algumas editoras A Grande Área Por exemplo Que eu gosto Sempre de citar A parceira Da Universidade do Futebol Especialista Acho que Muitos de vocês Que acompanham o futebol E tem interesse Para estudar o futebol Já devem ter visto De biografias importantes Sobre treinadores E a pirâmide invertida Que é um livro Para quem gosta De tática É um livro Que eu recomendo Mas eu pedi Para o Manuel Sérgio Escrever esse livro E até brinquei com ele Falei Professor Eu acho que Pouca gente Vai ler Mas como a Universidade De futebol Tem essa preocupação Com Essa visão Do todo O seu trabalho Pode responder Muito bem A essa questão Bom Ele fez Eu não consegui Editar o livro Aqui Ele me pediu permissão Editou o livro Em Portugal Eu acho bacana Citar esse exemplo Para vocês Para ver um dos gaps Que a gente tem Uma das deficiências Que a gente tem Aqui no Brasil Que é a falta de estudo É a falta de leitura Não só a leitura específica Da nossa especialidade Mas essa visão de conjunto E o professor Manuel Sérgio Ele foi professor do Mourinho E o Mourinho O Zé Mourinho Fez o curso de educação física Na escola de educação física De Lisboa E que depois Com o trabalho do professor Manuel Sérgio Graças às teorias Do professor Manuel Sérgio Passou a se chamar Escola de Botricidade Humana E não mais escola de educação física E aí ele escreveu o livro Lá em Portugal Já está na quarta ou quinta edição E o livro foi traduzido Eu fiquei muito feliz Que vou com frequência Para a Espanha Para a Europa Numa das minhas visitas Numa livraria famosa Só de livros de esporte Futebol Em Madrid Eu encontrei o livro Na filosofia do futebol Na filosofia del futebol Em espanhol Que já tinha sido traduzida Para o espanhol E eu soube Através do próprio dono Da livraria Que o Guardiola Já tinha lido o livro Então eu fiquei muito orgulhoso De estimular o professor Manuel Sérgio A escrever uma obra Uma obra sobre futebol É um livro que Para quem quer ter esse olhar Mais ampliado É importantíssimo Quando eu pedi Para que ele escrevesse esse livro Talvez não houvesse o ambiente Que tem hoje Eu fico até muito à vontade De comentar esse assunto com vocês Porque gostaria até de Suscitar o interesse De alguns de vocês A ler obras dessa natureza Que não fale só sobre esquemas táticos Só sobre futebol Sobre treinamento Mas que você tenha Uma visão mais ampliada Que é isso Na verdade O que a Universidade de Futebol Prega e faz Os nossos cursos São Muito Interativos Que obrigam A interligação Entre as áreas do conhecimento Por isso A gente tem Esse curso mesmo Que a gente está Promovendo aqui Que é o de gestão técnica Ele Muitas vezes as pessoas perguntam Mas para que é esse curso? É para treinador? É para preparador? É para Advogado? É para gestor? É para dirigente? Ele é para todo mundo É uma visão geral Sobre o futebol São vários módulos Que tratam de diferentes assuntos E isso foi assim Foi uma Inovação que a gente fez Ela está na 16ª edição E que foi assim Não sei se questionado Mas muitas dúvidas surgiram Mas por que eu vou fazer um curso Para saber de outras coisas Que não é o que eu tenho Interesse específico? É justamente para estimular Esse olhar sistêmico E felizmente O curso teve grande sucesso Estamos na 16ª edição E é o único curso Vamos dizer assim Que eu conheço No mundo, eu diria Que trata dessas áreas de conhecimento Que são importantes De forma sistêmica Mas essa inspiração Eu digo isso Depois o próprio Gabilara Vai falar mais para vocês Sobre o curso Para quem tiver interesse Mas o meu papel aqui É falar um pouquinho Sobre essas questões Do futebol Que inspiram a Universidade de Futebol A fazer Tomar essas iniciativas E realizar Construir conteúdos Com essa característica Que muda um pouco o paradigma Muda bastante até o paradigma Dessa abordagem Que eu sou profissional disso Eu só vou estudar isso Isso é coisa do século passado Eu posso garantir a vocês Que quem continuar nessa doada Vai ficar cada vez mais para trás Hoje o perfil de profissional Que se exige É diferente desse Que teve sucesso até aqui Então é um pouco Nessa direção Que eu queria falar para vocês Contar Você falou uma coisa aí Medina Você me desculpa te interromper de novo Mas tem uma pergunta muito legal Aqui do Luiz Carlos Que ele fala aqui Professor Medina Em um cenário mercadológico Tão competitivo Como integrar diferentes inteligências De diferentes áreas E uma inteligência coletiva Para os resultados institucionais Do clube Acho que tem muito a ver Com isso que você falou agora Pediria até que você repetisse A pergunta Ela é interessante Em um cenário mercadológico Tão competitivo Como integrar diferentes inteligências De diferentes áreas Em uma inteligência coletiva Para os resultados institucionais Do clube É maravilhosa a pergunta Que tem tudo a ver com isso Que a gente está falando mesmo E a gente não sabe trabalhar dessa forma Eu dou até um exemplo Muitas vezes quando a gente ganha alguma coisa No futebol Então Até dentro daquele desenho De comissão técnica Que eu citei para vocês Então o treinador Ele acha que a estratégia dele A liderança dele Que foi o fator fundamental Para se ganhar O psicólogo Acha que foi Determinadas intervenções Que ele fez Na área psicológica E que E que potencializou A equipe A ganhar o título Os preparadores físicos Acho que foi Que o time estava voando E por isso foi campeão O departamento médico Acha que eles Fizeram todo o trabalho De recuperação Com os fisioterapeutas E evitaram Que tivessem lesões E recuperaram rápido O jogador Há essa tendência Porque ainda De a gente Puxar os méritos Assim Para aquele trabalho Que a gente faz Por falta de uma cultura Mais integrada De um trabalho Que é conjunto Então eu agradeço Quem que fez Essa pergunta Foi o Luiz Carlos Bente Rússer Júnior Então Luiz Carlos É muito importante A tua pergunta Porque esse é o grande desafio A gente A gente Sempre trabalhou assim De forma Vamos dizer assim Já há algum tempo Que a gente trabalha De forma multidisciplinar O que seria A visão multidisciplinar É que As áreas Conversam entre si Mas uma Não permite Que se entre Na área do outro O princípio Dessa visão Que eu chamo De multidisciplinar Aliás Não sou eu Que chamo Há conceitos Estabelecidos Que distinguem O que é Multidisciplinaridade O que é Interdisciplinaridade O que é Transdisciplinaridade Não é o caso De a gente Aprofundar isso Aqui hoje Mas só para dar Uma visão para vocês Aproveitando O gancho Dessa pergunta Do Luiz Carlos É que Na visão multidisciplinar O princípio É o seguinte Se cada um Fizer bem A sua parte O resultado Vai ser bom Isso já foi verdade Hoje Não é mais possível Tal grau De especialização E de especificidade Que tem em cada área É preciso Que um entenda A área do outro Para que a gente Atinja o objetivo comum Então aí surge O conceito De interdisciplinaridade Onde 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 Não há Barreiras Entre as áreas E a gente pode Conversar Por que que eu Por exemplo Quando sou Um coordenador Técnico De futebol Eu não posso Entrar E conversar E até Eventualmente Não concordar Com o que o psicólogo A psicóloga Fala Muitas vezes Já tive Essa oportunidade E por que O treinador Não pode Também Ter Essas Opiniões Diferentes Em relação A isso Aquilo E se a gente Não abre Espaço Para essa Conversa Aberta Transparente E eu me lembro Aqui Até o Zé O Zé Mário Que é o presidente Da Federação Brasileira De treinadores De futebol Que eu falei Citei ele No início Trabalhou Com a gente No internacional Era Era esse ambiente A gente tinha Uma Não é porque Trabalhava no Inter Que a equipe Era interdisciplinar Mas É porque A gente adotava Esse princípio O Zé O Zé Mário Pelo seu estilo E por isso Que ele foi contratado No Inter Porque a gente Tinha Uma Um plano De trabalho Uma Um projeto Desportivo Para o Inter E a gente Precisava De um treinador Com as características Que aceitasse Esse tipo De trabalho E a pessoa Escolhida A dedos Foi o Zé Mário Que trabalhou Lá em 2000 Nessa perspectiva De um trabalho Onde havia Possibilidade De diálogos Sem milímetros Claro Claro que A palavra Final Na escalação Do time Era do Era do Zé Mário Era do Treinador Mas Antes das Tomadas De decisão Dele Havia Abertura Para Várias Opiniões Diferentes Então Isso Acho que Responde Um pouco Luiz Carlos A sua A sua Questão Trabalhar Dessa forma Não é Por decreto Que você Fala Não Agora Não vamos Trabalhar Mais De forma Multidisciplinar Porque já Está ultrapassado Nós vamos Agora Trabalhar De forma Interdisciplinar Não Isso é Impossível Porque É preciso Que haja Uma cultura Para se Trabalhar Dessa Forma Então É preciso Volto Aquilo Que Não sei Se falamos Nisso Acho que Nem falamos Ontem Nisso Mas Eu falo Agora A importância Das lideranças Para que Haja Primeiro A necessidade De um Projeto De futebol Que seja Do clube E não Apenas Do treinador E isso Falta ainda No Brasil Isso Eu acho Que é Uma coisa Que 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 Não Existe Poucos Clubes Tem um Projeto Desportivo Que seja Do clube A partir Desse Projeto Desportivo Eu vou Contratar O tipo De treinador Que se Adeque A essa Proposta Os profissionais Que sejam Que acreditam Nessa Nessa Proposta E isso Muda muito De figura Então Veja Quanta Oportunidade Que a gente Vai ter Se trabalhar Dentro Dessa Perspectiva Século XXI E não Continuarmos Trabalhando De forma Multidisciplinar Que um Se milindra Porque Esse assunto Não é Da especialidade Dele Ele está Entrando Na minha Área E aí Veja Se você Trabalha De forma Multidisciplinar Quanto maior É a comissão Técnica Pior É o resultado Olha que Provocação Que eu estou Fazendo Para vocês Refletirem E isso A prática Tem mostrado Muitas Vezes Por isso Que ainda A gente Vê Clubes Com Recursos Escassos Fazendo Trabalhos Às vezes Mais Bem Sucedidos Do que Equipes Que tem Comissões Técnicas Com muito Mais Profissionais Às vezes Bons Profissionais Mas Que não Fazem A gestão Do trabalho Como deve ser Isso É Um Problemão Então Eu agradeço Muito Essa pergunta Do Luiz Carlos Porque Eu acho Que essa É a essência Justamente Da nossa Proposta De como É que você Trabalha De forma Integrada Com tantas Especializações Com tantos Especialistas Trabalhando Juntos Isso exige Não só Conhecimentos Específicos Mas Atitudes Também Para que você Se abra Que você Tenha Humildade Para reconhecer Às vezes Que Às vezes Uma 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 Contribuição À sua Especialização Vem da Outra Área De conhecimento E não Da sua Própria Área Fala Gabilar É porque Chegou uma Pergunta Muito Legal Aqui Vermelhinho Futebol Arte Imagino Que esse Perfil Deve ser O perfil Do projeto Esportivo Fez Uma Pergunta Muito Legal Em relação A isso Que é E como Fazer isso Trabalhar Multidisciplinarmente Em projetos Pequenos Com pouco Investimento Onde poucos Fazem muito E nem sempre As pessoas São especializadas E sim Fazem por amor Ao trabalho Pois é Então É mais difícil Porque Primeiro Eu sugiro Que se Tente Fazer um Trabalho Interdisciplinar Em vez De multidisciplinar Que seria Juntar Vários Especialistas De diferentes Áreas E as Barreiras São colocadas Na medida Que cada um Respeita Demais A área Do outro Me permita Falar Dessa forma Acho Que A gente Tem que Quebrar Um pouco Essas resistências Que às vezes A especialização Nos coloca A gente Vai respeitar Profundamente O especialista Mas Se não Há essa Abertura Para o diálogo Para o Contraponto Para o contraditório A gente Não consegue Avançar Isso Estou falando Por experiência Própria E poder Ter conduzido Ter participado E ter conduzido Também Muitas oportunidades Equipes De trabalho Quando Não há Essa Predisposição Não adianta E o trabalho Por melhores Que sejam Os profissionais Você não consegue Resultado Então Muitas vezes Quem fez a pergunta Gabilar? O perfil Era o Vermelinha Futebol Arte Mas ele já se identificou Que Paulo Carvalhal Então Paulo O grande desafio É esse Primeiro Você Se permitir A buscar Ter essa visão Mais de conjunto Qual é o objetivo Que nós temos Aqui no clube É formar Uma equipe A mais competitiva Possível Isso é que é O essencial E aí Cada um Vai dar Sua contribuição De forma Integrada De forma Interdisciplinar Um colaborando Com o outro Para a solução Dos problemas Que o jogo Nos coloca A essência De um trabalho No futebol É o jogo Não é a preparação Física Não é a preparação Técnica Não é a preparação Tática É o jogo E o jogo É O jogo Aí eu volto Aproveito o gancho Para falar Do ensinamento Do professor Manuel Sérgio Ele diz Ele diz Que não há jogo Ele fala Não há jogo Há pessoas Que jogam Não há passes Há pessoas Que passam Não há dribles Há pessoas Que driblam Não há finalizações Há pessoas Que finalizam Entender isso Isso é uma mudança De paradigma Porque não adianta Se você não souber Se você não conhecer As pessoas Que chutam Que driblam Que jogam Você nunca vai saber O que é drible O que é finalização O que é o jogo De futebol Porque Quem joga São as pessoas Então você não tem Que entender o jogo Você tem que entender As pessoas que jogam Veja que mudança De paradigma É fundamental Então Os treinadores Que têm mais chances De avançar Hoje em dia Principalmente Porque antigamente Existia uma outra relação O futebol Não tinha tantos especialistas E facilitava Até a gestão do grupo Hoje A coisa é muito mais complexa E a gente está Como eu disse a vocês A gente está esgotando Esse modelo Não cabe mais Então É essa Essa reflexão Que eu Que eu Que eu passo Para vocês Para que a gente Se a gente não entender As pessoas Que fazem parte Da sua comissão técnica Até as suas limitações Os seus traços Você não avança Não é só Com o conhecimento Técnico Da sua especialidade Que você Se relaciona Com as pessoas Você precisa gostar Da pessoa Você precisa ter Afinidade com as pessoas Você tem que ter valores Que aproximam você Então não é simples Você formar uma comissão técnica E pegar apenas O melhor isso O melhor aquilo O melhor aquilo Como você não forma Um time de futebol também Pegando os melhores jogadores Quantos exemplos A gente vê Na história do futebol Que Essas montagens De clubes De times Apenas com esse aspecto Técnico Físico Técnico Características Táticas Tal Você não avança Não é? Não sei se isso Isso responde A pergunta Gabilar Sim Eu acho que Respondeu Bem sim Tem uma aqui Do Ranieri Sousa Também muito legal Que ele pergunta Professor Medina O atual quadro brasileiro Está preparado Para essa mudança Organizacional Principalmente Nas dicas Equipes de Médio e pequeno porte Eu acho que isso Independe de Pequeno e grande porte Sabe As pessoas São pessoas Trabalham em grandes times Pequenos times São pessoas São seres humanos E Muitas vezes até Os pequenos clubes Dão mais possibilidades Até De um trabalho Nessa direção Do que Trabalhos Mais Arraigados Estruturados Com estruturas Mais Conservadoras Que muitas vezes A gente encontra Em clubes grandes Eu acho que isso Independe Do tamanho Do clube Não é mais fácil Fazer um trabalho Interdisciplinar Eu diria até Que é mais difícil Pelo que eu Comentei com vocês O trabalho Realmente Interdisciplinar Num clube Grande Onde existe Um número Enorme De profissionais E a gestão Desses profissionais Se torna Muito mais difícil E quanto Eu digo Insisto Quanto melhores São os profissionais Mais difícil É o trabalho Integrado Isso a prática Tem mostrado Assim De sobra Eu tenho aqui Uma outra pergunta Que eu tinha separado Aqui Que eu vi Que vocês fizeram Ontem É É É Que foi Deixa eu ver Aqui Tá aqui É Qual é Na minha opinião Qual é Na minha opinião A área Que 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 vai evoluir Né É Mais Né No futebol Nos últimos tempos Né Então a gente teve Um período Né Onde A preparação Física Ela 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 foi Preponderante Né Eu Eu passei isso Eu fui preparador físico E posso dar até o meu testemunho Pra ilustrar Um pouco Essa questão Né Eu fui Eu fui preparador físico Na década de 70 80 Né Até mais 90 Um período Né E E E E E E Foi a época Onde a preparação física Começou a ter destaque O futebol antigamente Era muito técnico Né Era o O aspecto técnico Que era valorizado Aí Você Um treinador Com bom senso Ele pegava os jogadores Bons tecnicamente Tinha Um certo bom senso Em organizar a equipe E a equipe Correspondia Dava a resposta Né Com a preparação física Foi um ingrediente novo Eu vivi isso Né Mas assim A gente exagerava Né Eu lembro até uma época Que estava tão físico O futebol brasileiro Que 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 Eu até ouvi Um treinador É Revoltado Até Né É E Não só um treinador Mas via Jornalistas Comentarem Né Que a preparação física Estava acabando Com o futebol brasileiro Né É E Hoje Fazendo uma análise crítica Realmente É a lei do pêndulo Né Quando surge algo Que é Que é importante A preparação física Foi importante Para o futebol E é importante Para o futebol Há uma Há assim Uma tendência A um certo exagero Né Eu mesmo Cometi esses exageros Né E até lembro Né De uma De uma De uma História Né De De um De um Atleta Né Que Jogava No fim De semana E o treinamento Durante a semana Era Na época Naquela Boas épocas Que tinha Que tinha uma semana Inteira Hoje está cada vez Mais difícil Do que uma semana De trabalho Mas o treinamento Físico Era tão puxado Durante a semana Que o jogador Brincou Que ele disse assim Olha Professor Eu 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 Me poupo No domingo Para poder Aguentar o treinamento Durante a semana Tal 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 A A A intensidade Do trabalho Né Então Claro Que com o passar Do tempo Foi evoluindo Na parte Física Evoluiu Né Depois De 90 Para cá A questão Tática Começou a ocupar Um espaço No Brasil Atrasamos Para Acrescentar Essa variável Do treinamento E eu acho assim Que o que está ainda Faltando muito É as questões As questões Ligadas Aos aspectos Mentais Eu acho que a gente Mentais Sociais Humanos Isso eu acho Que é a grande tendência Respondendo a uma Das perguntas Que eu na verdade Não localizei Não localizei A pergunta Eu separei aqui Mas tem várias Perguntas E eu não Não identifiquei Mas eu me lembro bem Que era essa a pergunta Ele me perguntava Qual é a tendência Eu acho que a gente Tem muito Por se fazer Hoje A gente tem conhecimentos Avançados Em neurociências E que Ainda está Apenas engatinhando No futebol Acho que A gente vai ter Uma evolução Muito grande Nessa área Bem interessante Bem legal Tem uma Uma legal Uma pergunta legal Que também Do Leandro Campos Ele fala Professor Medina Como a sociologia Do esporte Pode atuar Dentro dos clubes Vemos a psicologia A assistência social Mas não vejo Os sociólogos Do esporte Dentro dos clubes Pois é Essa é uma E é uma pergunta Difícil de responder Porque realmente A gente não tem Muita Muita Experiência Prática disso Mas eu me lembro Se não me engano A seleção da Costa Rica E eu tive a oportunidade De conversar Com o treinador Da Costa Rica Num evento Que teve aqui em São Paulo Que tinha um sociólogo Na comissão técnica E eu perguntei Para ele E realmente Claro que ele Ele era um Consultor Ele era sociólogo E dentro da área De conhecimento Específico Da sociologia Ele interagia Não só com a comissão técnica Mas também com os atletas Aportando Algumas Algumas Orientações Que segundo o treinador E a Costa Rica Ela deu calor Em alguns momentos Durante a Copa E por isso até que se realçou O trabalho Foram tentar entender Como é que era Esse trabalho E cabe Realmente cabe Mas veja Todas as áreas Que crescem cientificamente Elas têm espaço Dentro do futebol Agora Como é que você faz A gestão de tudo isso O próprio professor Manuel Sérgio Ele trabalhou Durante três meses No Benfica Como filósofo Filósofo do futebol Ele fazia parte Da comissão técnica Analisava Todo o ambiente E dialogava Com o Jorge Jesus E o Jorge Jesus É um O professor Manuel Sérgio Foi professor Do Mourinho Não foi professor Do Jorge Jesus Mas teve essa experiência De alguns meses Durante um tempo Que o Benfica Convidou O próprio Jorge Jesus Convidou E é muito grato A essa experiência Porque O Jorge Jesus Diz que O Manuel Sérgio Fazia algumas colocações Que ele jamais Pensava Pudesse ter conexão Relação Com a atividade Que ele exercia E ele Ele disse Que aprendeu muito Por quê? Porque essas áreas Como a sociologia A filosofia Entre outras Traz elementos Novos Para você entender Essa complexidade Que é o jogo De futebol Que é o ser humano A complexidade Está no ser humano Não está Nessas coisas Como a gente citou Isso é entender Como é que o homem O ser humano A pessoa Realiza Esses gestos Motores Aí que está O desafio É entender O que leva As pessoas Fazerem O certo Fazerem o errado Fazerem isso Ou fazerem aquilo Então Se a gente Não entender De gente Se a gente Não entender De ser humano A gente Não tem Possibilidade De crescer No futebol Essa é a mensagem Que a gente dá Para vocês Dando essa mensagem Mesmo Que é preciso A gente Rapidamente Mudar A nossa visão De mundo A nossa visão De futebol Essa visão Fragmentada Em aspectos Que não se juntam Parece que cada vez Se separa mais Aquilo que eu falei A gente ainda vê Uma equipe de futebol Como uma máquina Com peças de reposição Então se as peças Estiverem bem ajustadas Ali A máquina funciona Onde tem gente Não é assim Que funciona Isso funciona Num avião Num carro Numa máquina Mesmo Propriamente dita Mas no futebol Isso é insuficiente Já serviu De base De referência Mas hoje Não é mais Então essa é um pouco A mensagem Que a gente queria dar Nessa Nessa segunda Esse segundo encontro Com vocês De mostrar O quanto Que a gente tem Para fazer E não tem Receita pronta Não tem receita pronta É isso que A gente falou ontem Ah O que eu preciso Para ganhar Você pergunta Ontem citei o exemplo E o Zé Mário Inclusive Cito outra vez O Zé Mário Que está conversando Hoje um pouco Com ele Ele gostou Daquela colocação Que a gente citou Do Guardiola Que é um dos grandes Treinadores do mundo E não sabe explicar Realmente Por que em determinados Períodos O time vai bem Em determinados Não vai bem Tem que estar sempre Atento Pesquisando Deduzindo Tomando decisões Às vezes Com muita convicção Às vezes Com nem tanta convicção E é essa que é a vida Real E não Quando ganha Parece que tudo Que a pessoa fala É verdade absoluta Isso é falso Não é assim Que é a vida Não é assim Que é o futebol Então gente Essa Pelo menos Na minha modesta opinião E com a experiência Que a gente tem Essa é a mensagem Que a gente queria Deixar aqui Não sei se tem mais Alguma pergunta Gabilar Deve ter Mas Tem Várias aqui Mas aí depois A gente faz mais um apanhado Para responder Em Em outro momento Aí A que Esquiçar Amanhã a gente Responde algumas coisas aqui E aqueles que Aqueles que Que tem interesse Tem Condições E tem Chance É a gente convida Para fazer o curso mesmo Não é O gestão técnica Está aí Para 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 Tentar Avançar E aprofundar As questões Que a gente Tocou Ontem De uma forma Hoje De outra Mas Apenas Para Buscar E mostrar A vocês Assim Como que a Universidade do futebol Entende o futebol Hoje em dia Quais são as demandas Que estão ocorrendo Esse é o nosso papel A gente faz Curadoria Hoje existe Essa dificuldade O que que Eu me lembro Que quando Só para finalizar Viu Gabi Passar muito Do nosso Tempo Combinado Mas eu Me lembro Quando eu Tinha 17 18 anos Para eu Ter acesso A informação Eu precisava Ir numa biblioteca Eu precisava Ir Porque senão Eu não tinha Acesso A informação Os meus pais Não tinham Condições De ter Uma Enciclopédia Em casa Onde a gente Podia pesquisar Tinha aqui Na biblioteca E Sempre a gente Ouvia Meu pai mesmo Falava Que saber É poder Saber É poder Precisamos estudar Você precisa estudar Precisa Eu Meus irmãos Enfim Hoje O nosso problema Não é ter acesso A informação Hoje O nosso problema É onde buscar As informações Que nos sirvam Para a nossa vida Para a nossa prática Para a nossa profissão Esse é o grande desafio Hoje É tanta informação É tantos Dados Que são oferecidos A gente Através Do nosso Extensão Do nosso cérebro Que é hoje O celular A gente não vive Sem ele E eu acho Maravilhoso Isso Porque ele nos facilita Se a gente souber usar É uma maravilha Você pode fazer Uma série de coisas Em benefício próprio Em benefício dos outros Através Dessas ferramentas Que a gente tem Então o papel Da Universidade de futebol É justamente Esse de curadoria A gente Pesquisa Estuda Acompanha Vivencia E tenta trazer Nos nossos cursos De forma A mais prática Possível Esse conhecimento Condensado Que é praticamente Impossível A gente fazer Hoje Onde que está O conhecimento certo O que é fake news O que eu devo acreditar O que eu não Posso acreditar Qual é a fonte Esse é o grande desafio Que a gente tem hoje Para avançar Então o que a gente Oferece É um pouco Isso Não é Gabilar É isso aí E assim Para quem Gostou Do que ouviu Quer continuar Nessa jornada Com a gente E consequentemente Numa jornada Muito mais profunda De conhecimento De absorção De conhecimento Com a gente Que a gente tem A nossa formação O nosso curso Que é o Gestão técnica Do futebol A gente vai estar Abrindo as inscrições Amanhã O curso Do gestão técnica Eu vou dar Uma apresentação Dele aqui Medina Se você quiser Acrescentar algo Fica à vontade Para me interromper Mas basicamente O gestão técnica O objetivo dele É trazer Essa Mudar essa visão Trazer essa visão Sobre o futebol Através de uma visão Sistêmica Aplicada à gestão Liderança Execução E até mesmo A avaliação Dos processos Relacionados ao clube Então assim É a melhor forma Que a gente entende Para você desenvolver Essa visão Multidisciplinar Sistêmica Dentro de um clube Do seu projeto esportivo É através Através desse método Medina falou Uma coisa muito legal Que assim Hoje o problema Não é Você ter Acesso à informação Mas sim Você ter acesso À informação de qualidade E eu acrescento Algo a mais Que é a informação De qualidade E organizada Para você conseguir entender Você também For pegar vários fragmentos Ali espalhados Isso vai te causar Uma certa dificuldade E você vai gastar Um tempo muito maior Do que você já Ter acesso a um método Uma pessoa que já pesquisou Depois de tudo Já aprendeu isso tudo Já tem experiência Prática com isso tudo E transformou isso Em um treinamento Completo Então assim Dentro Inclusive disso Isso que o Medina Que o Medina falou Da importância De todas as áreas Do futebol Estarem integradas O curso Ele é assim Ele é para treinador Para auxiliar técnico Jornalista Atleta Ex-atleta Gerente administrativo Conselheiros Analista de desempenho Coordenador de categoria de base Profissional da área técnica Enfim Todas as outras áreas E me perdoe Se eu esqueci Alguma área De futebol Mas enfim Todas as áreas Elas precisam ter Abarcar essa visão sistêmica De uma instituição Da visão sistêmica Do futebol Não estou esquecendo nada não Estou medindo É isso mesmo Por aí Bacana E assim São 11 módulos Que a gente tem lá dentro Que Enfim Passa desde Apresentação de plataforma Até a organização E revisão De tudo que foi estudado Evolução da metodologia de treinamento Formação, captação E capacitação do profissional Enfim Dentro do curso Vocês vão ter Uma comunidade exclusiva de alunos Essa comunidade É uma comunidade muito poderosa Porque É o É o local Onde vocês vão poder Trocar muita ideia Se ajudar Trocar experiências Então assim Existe aquele ditado Você é a média Das 5 pessoas Que você mais convive E ali você vai estar Convivendo diariamente Com pessoas Que tem o mesmo propósito Que você Que é mudar o futebol Então essa comunidade É muito legal Durante todo treinamento Existem Existe o tutor O tutor do curso Que vai estar ali Próximo de vocês Trazendo Esse ensinamento E garantindo Uma experiência De aprendizade Adequada Tem certificado Tem garantia Então se você Entrou no curso E por algum motivo Não gostou Ou enfim Sentiu que aquilo Não é pra você A gente A gente Reembolsa Seu dinheiro Sem o menor Problema É um ano De acesso Que você tem Informação Enfim Tudo o que você precisa Tudo vai estar Abarcado ali Dentro desse treinamento Que é É Eu diria que é o carro-chefe Da universidade O Gavilar Deixa só fazer Uma observação Só não vai gostar Do curso Quem não gosta De futebol Aí não vai gostar Do curso Não vai ter Sem chance Porque Realmente Modéstia à parte Esse é um curso Esse de gestão técnica É um curso Muito bem avaliado Por todo mundo Que fez Eu até insisto Se tem gente Que já fez o curso Ele está atualizado Então ele mostra Um pouco a realidade Hoje com exemplos Atuais Atualíssimos A gente fala Até de pandemia No curso Ele está bem Bem atual mesmo E traz assim Elementos sobre A administração A gestão técnica Traz um módulo especial Sobre pensamento sistêmico E pensamento de complexidade Pensamento complexo Que são dois conceitos Que se complementam E que são fundamentais Para você aproveitar Bem o curso A ideia É que você faça Como atividade A gestão de um clube Ao longo do curso todo Essa é uma outra coisa Para você Tornar prático Muitas vezes Vai falar sobre Paradigmas Sobre pensamento sistêmico E tal Sem descontextualizado De uma ação prática Aquilo pode virar Um conceito Morto Que não faz sentido Nenhum E não é isso Que a gente quer Se a gente fala De conceitos Complexos É porque isso É fundamental Para você ter Essa visão do todo E com base Com consistência E os nossos cursos Não são realmente Para tirar o certificado Só Me desculpe Se eu sou anti-marketing Viu, Gabilar? Mas eu faço questão De ser transparente nisso A gente não Não quer aluno Que não está disposto A ser diferente A criar diferenciais São esses os alunos Que a gente quer Porque fazer o curso Ele exige estudo Não dá para levar De qualquer jeito Então se você está afim Realmente de criar Esses diferenciais Seja em qualquer área De atuação Que você faz No futebol Esse é o curso certo Para você fazer A gente A gente não tem medo Nenhum de dizer Que se você está Com essa pegada Esse é o curso certo Para fazer Sem 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 querer puxar A brasa Para a universidade De futebol Isso é um depoimento Não é meu Eu falo isso Até com Sem muita humildade Mas é reflexo Daquilo que a gente Ouve das pessoas Que fazem o curso Senão a gente Não diria isso Legal, Medina Isso que você falou De ser anti-marketing De jeito nenhum Isso é a verdade A transparência Que é algo Que a gente Não abre mão De jeito nenhum De sempre ser muito claro Se você não tiver Vindo também Disposto a estudar Olha, provavelmente Você não vai gostar Porque é muito conteúdo É muita coisa Que a gente precisa De entregar E o comprometimento É aquela Eu costumo falar Uma coisa Medina Que é o seguinte Gente, educação Não é fim Educação é meio Então ela é o meio Para você chegar em algo Então você precisa De pegar a educação E fazer algo Com aquilo Não adianta você Só se matricular no curso Você tem que Dedicar e E se empenhar Para que isso Chegue Na transformação Desejada Tem algumas pessoas Perguntando o valor Do curso aqui Todas essas informações Que a gente está passando Aqui A gente vai mandar Detalhada lá Nos grupos de WhatsApp E no e-mail de vocês Que estão cadastrados Lá na nossa base Mas já adiantando Para vocês já saberem Não tem mistério nenhum aqui O curso Ele São 12 parcelas De 262 E 85 Pode ser parcelado No cartão de crédito Pode ser A gente vai ter uma opção Muito interessante Amanhã também Que a gente vai disponibilizar Para vocês De parcelamento No boleto Enfim Toda É assim Eu acho que É a questão Do valor Da forma de pagamento É essas que eu passei Para você Mas a questão é a seguinte Eu acho que Muito mais importante Do que o valor Porque se você parcelar Isso no boleto Ou no cartão de crédito Isso vai dar Sei lá Algo Menos que 10 reais Por dia Menos que Talvez até menos Que 9 Estou no calculador Aqui agora Mas enfim Eu acho que O ponto talvez Não seja isso O ponto é Isso que o Medina falou Você realmente está disposto A entrar E ser esse agente Transformador Dentro do futebol Porque se você estiver Disposto a isso Fica nos grupos lá Nossa equipe de atendimento Vai estar amanhã À disposição Para poder ajudar vocês A auxiliar Na hora das inscrições E a gente vai mandar Todas as informações Por lá Então a gente vai Vai estar ali Para ajudar vocês A estarem com a gente Nessa próxima turma Mas venham decididos Venham com a certeza De que De que Vocês querem Essa transformação E lembrando também Que as vagas Elas Elas têm Um limite A gente tem Um limitador Em todas as turmas A gente não pode Fazer uma turma Muito grande Porque a gente Precisa de realmente Garantir a qualidade A experiência De aprendizagem Então Aquele negócio Se você já está decidido Se você já Já quer Estar com a gente Nessa próxima turma Já garanta Sua vaga Logo cedo A gente abre as inscrições Pontualmente Às nove horas da manhã Então Fique atento aí No seu WhatsApp Se você está na nossa base De número de WhatsApp Se você está na nossa base De e-mail Fique atento ao e-mail Que a gente vai estar Entrando em contato Mandando mensagem Para vocês Com todas as informações Legal Só lembrar também Gabilar Que quem For fazer o curso A gente tem O curso Ele é online Mas ele tem Alguns eventos Como esse aqui Para a nossa participação A aula A aula inaugural Será Se não me engano Na terça-feira Isso Que é uma aula De uma hora e meia Comigo Já falando Sobre os conteúdos Do curso Daí já É conteúdo mesmo Já é a parte Da Aqui Essas duas Conversas Que a gente teve Foi só para Mostrar para vocês Assim um pouco Como a gente vê O cenário do futebol Diagnóstico E quais são As possibilidades Profissionais Que existem hoje E aos montes Para quem realmente Está afim De criar diferenciais Para ser mais ou menos Eu aconselho Tentar ser bom Em uma outra coisa Fora do futebol Futebol Não é para amadores É difícil É difícil E precisa de mudar A gente precisa de mudar O futebol Exatamente Precisa de gente boa Para mudar Exatamente Legal Aqui Tem um comentário legal Do Jango Luiz Aqui Já fiz gestão técnica Recomendo Excelente Inclusive estarei Novamente Para atualização Essa acho que é a melhor Prova na medida Do que a gente fala Aqui As pessoas Estão com a gente Turmas após turma Porque sentiram a transformação E querem continuar Se atualizando Junto com a gente Acho que esse é Talvez é a maior prova Do que a gente está falando Que é um curso Com excelentes Índices de aprovação Valeu Jango Boa decisão Tomada de decisão Inteligente Vai estar com a gente Lá na terça-feira Ao vivo Você vai ver Não sei que versão Que ele fez Mas ele vai ver Que vai ter Muitos novos aprendizados Com Os títulos de conteúdo São os mesmos Mas A atualização E a dinâmica Que vai ser provocada É outra Outra conversa E Outros conhecimentos Vão ser aportados Sem dúvida nenhuma Para quem já fez o curso E vai repetindo Ele respondeu aqui Ele é do GT14 Então ele é duas turmas Ah, duas turmas atrás A gente atualizou O GT15 E o GT16 Mais ainda O Oliver está perguntando Aqui se é presencial online É um curso todo online Mas ele não é um curso Só com aulas gravadas Tem aula ao vivo Tem materiais extras É toda uma experiência De aprendizagem Quer falar um pouquinho Sobre isso? É, nós temos na verdade Três aulas Assim como essa Que nós estamos dando aqui Que são online Mas são ao vivo E o restante da aula Do curso É online Que ele pode fazer A hora que ele quiser Exige-se assim Aproximadamente Para quem quer ter uma ideia Um estudo de cinco A seis horas Dependendo Cada um tem um ritmo Alguns gostam de Se aprofundar um pouco mais Ou tem uma dinâmica Que leva mais tempo Mas de cinco A sete horas Por semana Em aproximadamente Três meses Três meses e meio Vocês completam o curso É o prazo Que a gente dá também Porque a gente abre o módulo Na medida em que o pessoal For cumprindo as etapas São módulo a módulo Você não abre o curso Com todos os módulos À disposição, não Tem que acompanhar Módulo a módulo O andamento da turma Como um todo Esse que é o bacana também Porque fica todo mundo Na mesma página Refletindo sobre Sobre os problemas Que são colocados Em cada módulo Legal O Wanderson Luiz Perguntou aqui Onde que ele tem acesso A grade do curso Wanderson Todas as informações Vão ser disponibilizadas Amanhã Para vocês Todas as informações Que vocês vão precisar Saber aí E com o nosso time De atendimento Toda a disposição Também para tirar as dúvidas Com vocês lá Então só garante Que você está escrito lá No Na nossa base de e-mails E no nosso grupo de WhatsApp Que vai dar Para tirar todas As suas dúvidas Pessoal Estamos caminhando Para o final aqui Queria pedir Para todos vocês Que estão aqui Até agora com a gente Que deixem seu obrigado Aqui nos comentários Para o Medina Medina Deu mais uma aula Para a gente aqui Trouxe muito conhecimento Para a gente Isso é muito legal É muito bacana Então já vai deixando Seu obrigado Se você não se inscreveu No canal da Universidade de Futebol Ainda se inscreve Deixa seu like Na nossa aula Para a gente Chegar para mais pessoas E Medina Mais uma vez Obrigado Muito obrigado mesmo Por mais uma aula Mais uma Uma transformação Aqui aprendendo cada vez mais Sobre futebol Com você E vou abrir Para você Fazer suas considerações Os finais Para a gente Encerrar por aqui Obrigado Gabilar Obrigado A toda a nossa equipe Que fica na retaguarda Dando suporte Para a gente Para que tudo Ocorra da melhor Forma possível E fundamentalmente Agradecer a atenção De todos vocês Ontem Hoje também As perguntas Perguntas todas Bem interessantes E convido Vocês Se tiverem interesse Mesmo Pelo que a gente Está oferecendo Vai ser um prazer Ter vocês Dentro da comunidade De futebol Como eu disse Ontem Milhares de pessoas Já que passaram Pelos cursos Da Universidade de Futebol E mantém o relacionamento Com a gente A comunidade Da Universidade de Futebol Ela é Grande E é o convite Que a gente faz Se você já faz parte Bem-vindo Nessa atualização Como é o caso Que a gente Já viu De alguns Que se declararam Já Alunos Da Universidade de Futebol E esses Que Pela primeira vez Vão participar Também Vão ser muito Bem-vindos E fico feliz Fiquei muito contente Mesmo De ter participado Ontem e hoje Dessa Live Espero que A Recíproca Seja verdadeira Também Que todos Que acompanharam Tenham gostado E tenham aproveitado Alguma coisa Muito obrigado Então Boa noite E Até a próxima É isso Obrigado Gente Boa noite Fiquem com Deus Até a próxima Até amanhã Valeu Tchau